Aos três anos de idade, a vida me deu um irmão. Não por parte de pai nem de mãe, mas sim pelos planos de Deus. Oi, qual que é o seu nome? Ilê, eu achei. Zé, quer ser meu amigo? Quero. Quer andar no meu caminhão? Quero. Então para lá. E no dia 10 de fevereiro de 2011, começamos juntos um sonho. E tantos anos já se passaram e hoje estamos aqui. Graças a Deus e a cada um de vocês, para viver um novo sonho. E tantos anos já se passaram. Obrigado.